Não sei o que eu tô falando, só não sei passar. Então, boa tarde pra quem já almoçou, bom dia pra quem não almoçou ainda. Tô na Laura, eu sou a E4 da UTI, eu vou apresentar a última das revisões aí iniciais que a gente programou, vai ser a da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. A gente remarcou essa aula, então desculpa pelo atraso do cronograma, mas vamos discutir um pouquinho aí. A primeira definição, a primeira descrição de SAR era lá da década de 60, esse artigo do Lancet aí de 67, é de um cara chamado Ashbal, ele e os colegas dele, escreveram uma síndrome em 12 pacientes que se apresentavam toquipneicos, hipoxêmicos, tinha uma perda de complacência, alteração de imagem pulmonar, depois de vários estímulos, então tanto estímulos que pareciam ser pulmonares mesmo, ou estímulos outros, e que não respondia o que era a terapia respiratória usual da época. Eles descreviam que essa síndrome, ela era, parecia o que se via em síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, né, e quando daqueles 12 pacientes, 7 faleceram, 6 tinham alterações em necrópsia que realmente pareciam essa síndrome que já se conhecia um pouquinho mais no recém-nascido. E aí eles colocam que a PIP parecia ser uma das formas melhores de combater a telectasia e a hipoxemia desses pacientes, eles até descrevem isso como uma manobra para ganhar tempo enquanto esse pulmão se recuperava. Então, essa é a primeira descrição aí do que a gente tem parecido ou que seja para na literatura. E aí, hoje em dia, assim, o que a gente tem de dado na literatura é que mais ou menos 10% dos pacientes internados em UTI vão se apresentar, né, com o SARA, fora do período de pandemia, né, e a gente tem uma amostra um pouco viciada aí nos últimos dois anos, e até 23% dos pacientes em ventilação mecânica podem apresentar. Chega a uma mortalidade de até 46%, então ainda uma mortalidade bastante alta, né, considerando que é o nosso dia-a-dia, que é um paciente que morre bastante e que fica bastante tempo na UTI em ventilação mecânica, é importante que a gente domine ou tente dominar e tente entender o que é de terapia que a gente tem que prestar para esses pacientes para eles terem melhores desfechos. Pontos de vista de diagnóstico, então, o que a gente tem hoje de critérios, como é que a gente enxerga esses pacientes e tenta classificar eles. A primeira classificação mais formal, ela vem da década de 90. Essa é uma classificação que foi feita entre América e Europa, e aí depois a gente vai ter os critérios de Berlim, que acho que talvez seja o que a gente mais escuta hoje em dia, ou que talvez alguém, todo mundo já tenha escutado em algum momento, e são de 2012. Esses critérios de 94, eles vieram mais para facilitar essa análise de incidência e desfechos, né, desses pacientes com SARA, e depois, posteriormente, teve essa necessidade de outra classificação, para que a gente pudesse ter uma análise mais acurada, mais baseada em evidências, e que tivesse uma melhor correlação com mortalidade. Mas se a gente for olhar, nenhuma classificação nem outra, ela tem uma boa sensibilidade e especificidade quando a gente compara com dados de necrópsia do ponto de vista de diagnóstico. O que a gente tinha ali em 94, eram critérios que eles colocavam SARA como uma PF menor do que 200, e eles descreviam a injúria pulmonar aguda como aquela PF entre 200 e 300, sendo a SARA uma doença contínua, né, então que chegaria da injúria pulmonar aguda e poderia se desenvolver, então, em árbitro. Eles colocam aqueles critérios de infiltrado bilateral no raio-x e um edema pulmonar que não fosse de origem cardiogênica, era uma época que se usava muito mais cateter de artéria pulmonar do que a gente vê hoje em dia. Então, eles colocam uma pressão de oclusão da artéria pulmonar de 18 como ponto de corte, porque era um dado que a gente costumava ter mais à beira-leite do que a gente tem hoje em dia. E os critérios de Berlim, então, que acho que é o que a gente tem um pouco mais de familiaridade, eles descrevem, então, o tempo, né, do insulto clínico até a apresentação da síndrome de uma semana, a imagem, então, de tórax, né, que tivesse opacidades bilaterais e que não fosse um edema de origem cardiogênico, né, ou que tivesse pressões atrás esquerda aumentadas que poderia justificar essa alteração de imagem. E aí eles descrevem, diferentes dos critérios lá da década de 90, como uma SARA leve entre 200 e 300, moderada entre 100 e 200, e grave sendo menor do que 100, né, desculpa, entre 300 e 200, 200 e 100, menor do que 100. E aí isso parecia ter uma correlação melhor com mortalidade, isso é uma revisão bem clássica do New England, talvez vocês já tenham visto em algum momento, ou quando vocês forem parar para estudar a SARA, vão acabar se deparando com essa revisão. E aí, então, a SARA grave com uma mortalidade maior, que poderia bater mais ou menos aqueles 46% que eu mostrei ali nos primeiros dois lados. Do ponto de vista do que é fator de risco para a SARA, né, a gente sabe que tanto um insulto pulmonar direto pode gerar, mas insultos não diretos também, de forma indireta, podem gerar também, pode gerar ARDS também. Então, o que a gente tem aqui, a pneumonia, né, tanto bacteriana, viral, fúndica, germes oportunistas, aspiração de conteúdo gástrico e sepsis não pulmonar, isso aí, juntos, eles dão mais ou menos 85% dos casos de SARA. É claro que nem todo paciente que a gente vê com esses fatores de risco, eles vão desenvolver, né. Então, tem vários fatores que vão interferir nisso, suscetibilidade genética, virulência, condições coexistentes, posições ambientais, aquelas coisas que a gente não consegue medir, né, e que vão fazer o paciente desenvolver ou não ARDS. E várias outras causas estão descritas, mas essas que eu citei são as principais e aí vão contar com 85% dos casos. Cita-patologia, pra mim, é um pouco desafiador de expressar, de trazer pra vocês, porque não é uma coisa, é bastante complexo, assim, acho que talvez ficaria um pouco maçante, então eu vou ser bem simples aqui. A ideia é que a gente tenha uma injúria alveolar, né, de novo, por um dano direto ou indireto. Isso vai ter toda uma alteração em permeabilidade endotelial, lesão de parede, lesão a nível celular mesmo, uma inflamação desregulada, então com o mecanismo imunomediado a gente vai ter realmente, assim, uma resposta inflamatória totalmente desregulada, que vai acabar gerando o dano pra esse alvéolo. E em cima disso a gente vai colocar o estresse mecânico, que é a ventilação mecânica, que é o que eu vou perder mais tempo na aula discutindo com você. Essa, de novo, dessa revisão do New England, acho que eu nunca vi uma aula de Sarah sem essa imagem, então como eu tô dando uma aula de Sarah, eu tive que botar por obrigação essa imagem. Mas a ideia é que a membrana e a lina que se forma na alvéola é isso, é uma injúria pulmonar, direta ou indireta, que vai ter essa informação desregulada. E aí na fase inicial vai gerar, então, toda essa resposta inflamatória desregulada, que é onde a gente vai, nos primeiros dias, tentar ser menos nocivo pra esse pulmão, até chegar numa fase final, que é uma fase mais fibrótica, naquele momento de regeneração, que talvez seja aquele momento que a gente já perdeu um pouco o timing de ser tão agressivo em tratamentos ou terapias de suporte, como a gente vai discutir. Então, uma homenagem à KT, que não veio, era pra ela estar aqui. Todos os R4 serão contemplados na aula, infelizmente temos só o Gabriel aqui. Então, pra vocês que estão em casa, vocês deveriam estar aqui. Manejo da ventilação mecânica, acho que é onde vale mais a pena a gente discutir, eu vou tentar explicar algumas coisas da fisiopatologia enquanto a gente discute. Impossível falar de ventilação mecânica sem a gente rever alguns conceitos importantes de mecânica e o que a gente faz de ventilação mecânica, que é a terapia de esporte mais importante que a gente vai ter pros pacientes com SARA, a gente discutir um pouco de mecânica e um pouco do impacto que a gente vai ter em complacência. E pra vocês lembrarem, então, essa curva PV, né, então a complacência, ela vai ser a inclinação da curva. Tem porque, pra gente entender isso, é que cada variação de volume, ela vai gerar uma variação de pressão. Pra gente ter uma complacência boa, que é o que a gente quer, né, a gente quer é sempre ventilar o paciente numa complacência boa. Então a gente quer que uma variação de volume, ela tenha menor impacto em aumento de pressão. E aí é importante a gente lembrar que nesses, nos pontos, nos picos, né, digamos assim, da curva PV, a gente vai ter uma complacência menor, ou seja, maiores pressões vão precisar ser instituídas pra gerar uma igual variação de volume. Então quando a gente chega na capacidade residual funcional e na capacidade pulmonar total, são pontos que é mais difícil ventilar o paciente. E esse conceito é super importante quando a gente fala de todo aquele dano de colapso e reenflação quando a gente for discutir PIP. E o problema também da hiperdistansão quando a gente for discutir tanto PIPs mais altos quanto volumes correntes mais altos, que vão estar instituindo uma pressão transmural, né, uma pressão intra-auvelar maior. E além desses pontos, né, do próprio, da própria mecânica respiratória intrínseca de cada pulmão, doenças específicas como o SAR, o que a gente vai discutir hoje, ela também vai ter impacto na complacência. Então a curva de complacência de um pulmão com o SAR, ela vai ser pior do que de um pulmão normal, né, de um pulmão sem descomprometimento. E aqui eu coloquei essa imagem mais pra gente lembrar, assim, que pra diferentes complacências, então com uma mecânica respiratória melhor e uma mecânica respiratória pior, instituindo uma mesma PIP, né, então pensando que a gente tá tentando tirar esse pulmão lá da capacidade residual funcional dele, que é onde ele ventila pior, já instituindo uma PIP. Mas se a gente tem uma complacência melhor, uma variação de volume igual, ela vai gerar um delta de pressão menor do que pra aquele pulmão com uma complacência pior, que uma mesma variação de volume vai gerar um impacto pressórico e, consequentemente, um estresse mecânico maior. E aí, aquele conceito que a complacência a gente calcula pelo volume corrente dividido pela driving pressure, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é se a gente colocar de uma forma matemática diferente, a gente vai ver que a driving pressure é uma relação do volume corrigido pela complacência. Então se a gente pensar que a complacência vai ser uma característica intrínseca desse pulmão doente, né, e em cima disso a gente ainda tá gerando esse estresse mecânico com a ventilação mecânica, a gente tem que lembrar que a gente tá gerando um impacto importante do ponto de vista de pressão e do ponto de vista de... do ponto de vista de estresse mecânico pra esse pulmão que tá doente. E aí, pra entender isso, é importante a gente entender o conceito da pressão transmural. Pensando assim, que o alvéolo é uma estrutura distensível, a pressão transmural vai ser a diferença do que a gente tem de pressão na parede, né, então a pressão, a diferença entre a pressão externa, né, e a pressão interna. Se a gente pensar que toda a pressão é referenciada pela pressão atmosférica e ela vai ser constante, a gente pode considerar que a pressão intraalveolar é o que a gente vai tá dando, é o que a gente vai tá dando de pressão transmural. E a ideia é que quando a gente tem, um pouquinho mais pra frente, eu vou falar um pouquinho mais, quando a gente tem um pulmão preenchido com doente, né, membrana e alina, que é o caso do que a gente tá discutindo agora, a gente tem uma estrutura alveolar comprometida. Então, talvez essa PIP de 5, que é muito clássico da gente ouvir que seja suficiente pra melhorar a complacência inicial ali, pra diminuir o impacto da posição supina e ventilação mecânica, que seria suficiente pra um pulmão saudável, a gente tá pensando num pulmão doente, isso talvez já não seria suficiente e seria uma pressão transmural que não seria suficiente pra garantir essa estrutura alveolar e garantir uma unidade aberta pra continuar a ventilando. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar, eventualmente, com pressões transmurais um pouco mais elevadas pra garantir a integridade da unidade alveolar. E aí tentar transformar essa relação, né, que é uma relação com maior carga de chanchinho, porque a gente tá vendo uma região que é perfundida, mas que não é bem ventilada, numa relação um pouco mais favorável. Então, o professor Fred aprova aí que a gente tem que abrir essa unidade alveolar pra ventilar um pouco melhor. Mas, obviamente, nem tudo são flores, né, não é a gente simplesmente botar pressão, abrir o alvéolo, a gente vai melhorar essa relação, vai tá ventilando melhor, vai tá garantindo unidade alveolar, isso vai nos garantir troca e vai combater hipoxemia e todos os outros problemas que um paciente com SARA tem. A gente tá falando de um pulmão heterogêneo, de uma doença heterogênea dentro do pulmão de um mesmo paciente. Aqui, quando a gente fala, a gente tá enxergando uma única unidade alveolar, mas assim como a gente tem um alvéolo que tá atelectaseado, a gente vai ter um alvéolo que com as pressões que a gente tá instituindo tá bom, tá trabalhando na sua melhor performance, mas alguns alvéolos vão estar hiperestendidos e isso vai ter bastante efeito deletério também. E aí, um conceito super importante, a gente entendeu o conceito do baby lung, que é um conceito da década de 80, que o Gattinoni descreveu, e que ele descreveu justamente que anatomicamente era um pulmão diferente do ponto de vista de quais eram as áreas funcionantes pra troca, né, pra garantir uma ventilação e permitir essa troca, essa troca no epitélio alveolar. Então, o que a gente tem é um pulmão menor e ele descreve que era o equivalente a um pulmão de uma criança de 5 a 6 anos, do ponto de vista anatômico, que era ali que aconteciam as trocas e que a gente tinha uma grande área de colapso, que ela não ia estar participando da ventilação. Inicialmente se entendia que era muito um conceito anatômico, que as áreas dependentes iam sofrer muito mais. A gente tem edema, a gente tem um pulmão mais pesado, a gente tem um pulmão que vai ficar em posição supina, e consequentemente essas áreas dependentes iam sofrer mais. Mas depois que os primeiros estudos de Prona também se entendeu que não era só um conceito anatômico, sim também um conceito funcional. E aí o grau desse pulmão não erado, ele não só vai se correlacionar com o grau de hipoxemia que a gente tem, e em última análise o que a gente quer quando a gente quer combater hipoxemia é melhorar a oferta de oxigênio pros tecidos, né, mas também vai ter impacto na fração de chante, na hipertensão pulmonar, e eu não coloquei aqui, mas também na fração de espaço morto, né. E aí quando a gente tá falando de ventilação mecânica, é evidente que hiperdistender com pressões mais altas quando a gente ventila, e eu vou explicar depois quando a gente conversar um pouco sobre as evidências do que a gente tem, como é que a gente interpreta isso, mas o quanto isso também pode acabar impactando um pulmão doente. Essa é uma imagem bem clássica também, pra gente lembrar que quando a gente pensa em resistência vascular pulmonar e que ela vai ser bastante, ela vai ter um impacto bem grande, tanto no componente de ventilação mecânica e pensando na fisiopatologia da Sara, a gente tem vasos intraveolares e vasos extraveolares. Eles comportam de formas diferentes, então pensando que aqui é uma situação de equilíbrio e aqui é uma situação com maior hiperdistensão, né. Então os vasos intraveolares, eles vão ter um aumento de resistência quando a gente institui pressões e os vasos extraveolares vão ter uma redução da resistência. Mas é um circuito, é como se a gente pensasse que é um circuito em série, né, então a resistência vascular pulmonar, ela vai depender tanto de como estão os vasos intra, como quanto, como estão os vasos extraveolares. E aí é uma curva em um, né, quando a gente tem o volume residual só, a gente vai ter uma resistência muito alta porque os vasos do espaço extraveolar vão estar sofrendo com uma resistência mais alta, mas quando a gente ventila lá num cenário de capacidade pulmonar total, a gente vai ter os vasos intraveolares mais com uma resistência aumentada. Isso também vai gerar um momento de resistência vascular pulmonar elevada. Esse é um dos mecanismos que a gente pode entender porque que eventualmente esses pacientes também vão cursar com hipertensão pulmonar. E aí, evidente, né, quando a gente fala de hipertensão pulmonar, a gente sempre tem que lembrar de corpo pulmonar e agudo, que eventualmente a gente vai ver nesses doentes. E, como eu falei, o que a gente quer melhorar com o combate à hipoxemia é a melhora de oferta tecidual de oxigênio. Se a gente tiver um VD ruim, né, por causa desse componente de hipertensão pulmonar, que vai estar em última análise de diminuindo o débito cardíaco, a gente lembra que a oferta do tecido, do tecidual. É muito importante a gente ter débito cardíaco também nessa matemática. Se a gente tiver um débito cardíaco reduzido, não adianta a gente tentar corrigir hipoxemia. Em última análise, a gente vai estar oferecendo menos oxigênio para os tecidos periféricos. Ponto de vista de chante, né, pra gente entender, como eu falei, vai ter áreas onde a gente ventila melhor e áreas de colapso, áreas mais doentes em que a gente vai ter dificuldade de ventilar. Então o que acontece é que quando a gente estiver ali, hiperdistendendo esses alvéolos saudáveis, esses alvéolos que estão participando mais da ventilação e que estão permitindo combater mais esse grau de hipoxemia, quando a gente hiperdistende isso, a gente aumenta a resistência vascular pulmonar nessas regiões saudáveis, a gente vai estar gerando mais risco de chante. É evidente, o fluxo ele vai ir para áreas de menor resistência. Eventualmente essas áreas de menor resistência podem ser áreas em que a gente tem mais alvéolo preenchido e que estão participando menos de troca. E além disso, né, quando a gente hiperdistende, a outra coisa que acontece é também prejudicar essa área, essa questão do espaço morto, né, então que a gente vai ter áreas que vão estar, que vão estar ventiladas, mas não vão estar perfundidas. Então, tem um estudo, até não coloquei aqui, de repente a gente não ter colocado, eu acho que é do New England, e que são alguns sujeitos de pesquisa que eu acho que são médicos, que eles avaliaram como é que eram as respostas compensatórias à hipoxemia quando eles escalavam o Everest. E aí, inicialmente, eles foram avaliando, então conforme eles iam subindo mais, o área ficando mais rarefeito, que eles tinham de resposta compensatória. era aumento de hemoglobina, que é uma coisa que a gente não vai ver na nossa população de pacientes, o que vai acontecer exatamente o contrário, né, e um aumento do volume em minuto para reduzir CO2 e para combater melhor essa hipoxemia que eles estavam sofrendo. Então, esses são dois mecanismos compensatórios que a gente não vai ter, se a gente não fizer uma ventilação mecânica cautelosa e com conhecimento de fisiopatologia, a gente vai estar prejudicando ainda mais esse potencial mecanismo compensatório que a gente vai ter. Então, é isso. O que a gente tem de evidência, então, de... para como ventilar esses pacientes? Sobre volume corrente, então, e pressão de platô. A estratégia de ventilação protetora, que acho que é um termo que todo mundo, pelo menos alguma vez já ouviu falar, ela começa a ser discutida lá na década de 90, em que, inicialmente, a ideia de ventilar com volumes correntes maiores e, consequentemente, um volume em minuto maior, era justamente para combater uma hipercapnia, né. E aí foi se entendendo com o avançar dos estudos e conforme a literatura foi avançando, que a hipercapnia, até certos níveis, ela não parecia ser tão deletéria a ponto de que os pacientes morressem mais que eles ficassem em hipercapnia. E aí o primeiro estudo que cunha o termo, então, ventilação protetora, que foi a primeira descrição aí, e onde a gente começou a mudar de verdade a prática, é o estudo do Amato, né, de 98. Foram 50 e poucos pacientes, 58, se eu não me engano, e ele parou precocemente porque teve um impacto em mortalidade muito grande. E a ideia da ventilação protetora era fazer uma PIP, era instituir uma PIP, você acima do ponto de inflexão inferior naquela curva pressão-volume, né, um volume corrente menor que 6 ml por quilo, uma driving pressure menor ou igual a 20, com hipercapnia permissiva e eram modos controlados da pressão. Já nesse estudo ele já teve impacto de redução de mortalidade, inclusive por isso ele foi parado precocemente. E depois vem o ARMA, que acho que também, talvez todo mundo já tenha ouvido falar em algum momento, que ele mudou muito o que a gente fazia em ventilação mecânica até a época, imagino eu, não vivi essa época, mas imagino eu que sim. O grupo intervenção, então, era um volume corrente de 6 ml por quilo, eles inicialmente ventilavam a 8 e iam fazendo reduções graduais, com alvo de pressão de platô menor ou igual a 30, e o grupo controle 12 ml por quilo com alvo de pressão de platô menor ou igual a 50. A ideia era manter um pH entre 7,30 e 7,45, eles descreviam quais eram a as formas que eles usavam pra combater as doenças respiratórias aí, e ele só começava a mexer no volume corrente, então elevar o volume corrente, a partir do momento que o pH ficava abaixo de 7,15, o paciente já tinha recebido bicarbonato, já tinha aumentado a frequência respiratória, até uma frequência máxima de 35. E o alvo de oxigenação era uma PO2,55,80, com uma saturação maior ou igual a 88, 95. E aí, a ideia é que realmente, acho que eu aproximo um pouco, o volume corrente, ele foi bem menor no grupo intervenção do que no grupo controle, né, que era muito mais nesse limite que se ventilava na época. E aí quando a gente olha pra pressão de platô também chama atenção como o grupo intervenção, ele tinha uma pressão de platô menor durante todo o tempo aí que eles foram acompanhados. Uma mortalidade menor, então, com uma significância estatística, né, e aí nesse momento se entendeu que de fato, ventilar os pacientes com 6 ml por quilo fazia muito mais sentido do ponto de vista de impacto em mortalidade do que ventilar com volumes correntes maiores. E eles colocam na discussão que a estratégia com baixo volume corrente pode beneficiar todos os pacientes com injúria pulmonar aguda ou ARDS. E aí tem um editorial do Critical Care que o professor adora mostrar, tá, ele faz, não é um editorial, é uma subanálise, né, eles pegam então um subgrupo de pacientes que foi preencher os critérios de inclusão, mas eles não foram elegíveis por vários motivos, assim, então, ou foi excluído incorretamente, ou o paciente não recusou, né, ser incluído no estudo, e esses pacientes, eles receberam o cuidado usual. E quando a gente vai olhar a mortalidade desses pacientes, ela é bem semelhante do grupo intervenção. Então, acho que essa é a primeira lebre aí que eu quero levantar aqui, fazer coisas de rotina baseado em, assim, a gente ser muito, muito rígido em números, talvez não faça sentido pra todos os pacientes, a gente tem que entender um pouco mais essa síndrome heterogênea que a gente tá tratando, entender que talvez não seja bem assim, da gente ser muito doido em deixar 6ml por quilo pra todo mundo. E aí eu também acho que eu vou tentar levantar mais leves aí ao longo da aula. Esse é um artigo interessante que eu achei também, que ele comparou cinco estudos da época mais importantes que testaram baixos volumes correntes com volumes correntes mais elevados. E aí o estudo do Amato e o Arma foram estudos que de fato tiveram impacto em mortalidade, e esses três estudos, eles também tiveram uma diferença importante de volume corrente, mas eles não mostraram a diferença de mortalidade. E o que chama atenção é a pressão de platô, né? A pressão de platô do Arma e do estudo do Amato, ela foi diferente entre os grupos, né? Do grupo baixo volume corrente versus o grupo volume corrente mais elevado. E nesses três estudos, elas já não tiveram, apesar de ter diferença, ainda assim a pressão de platô do grupo com volume corrente mais alto, ela ainda tava num nível que hoje em dia a gente entende como aceitável, né? Então talvez isso tenha tido um impacto aí na gente ver diferença de mortalidade. E aí, não é possível a gente discutir isso sem falar um pouco da Dragon Pressure, que é um conceito que vem de 2015, também do professor Amato. E ele pegou, é um, não é um ensaio clínico, né? É uma corte retrospectiva, ele pegou os dados de vários estudos prévios, e ele dividiu os pacientes em 15 quantias diferentes de driving pressure. E aí apareceu que 15, né? Que é aquele número mágico que a gente escuta, que a gente tem que manter o paciente ventilado com uma driving pressure menor do que 15. A partir disso, parecia que os pacientes morriam mais do que isso. Morriam mais do que os pacientes com uma driving menor do que 15. E quando a gente vai pensar nisso, é importante a gente interpretar, né? Que isso é um marcador de severidade, é um limite de segurança, ou é um alvo pra ventilação mecânica. Então, faz sentido a gente ter um alvo de driving pressure de 15, e atrás disso custe o que custar, ou é só pra gente entender que aqueles pacientes que têm uma driving pressure maior do que 15, talvez sejam os pacientes com uma complacência pior, pacientes mais graves, e que invariavelmente vão acabar morrendo mais, né? E aí, esse é um outro estudo que ele avaliou, PIP, volume corrente, pressão de platô e driving pressure, pra entender como que eles impactavam na mortalidade dos pacientes com SARA. Eles viram que PIP e volume corrente não parecia impactar, né? Quando a gente tinha diferentes volumes, correntes e PIPs diferentes. Mas quando a gente olha pra driving pressure e pressão de platô, parecia que uma pressão de platô, um ponto de corte de 29, a partir do qual o paciente morria mais, e a driving pressure, a partir de 19, o paciente morria mais. E aí, essa análise que eles fizeram é pra entender o que que impacta mais, pressão de platô ou driving pressure. Quando a gente olha aqui, uma pressão de platô baixa, com uma driving pressure baixa, parece o melhor cenário, né? O paciente que a gente ventila, o paciente que a gente consegue ventilar de uma forma mais gentil, né? Esse é o paciente que morre menos. Agora, quando a gente tem uma pressão de platô menor do que 30, e uma driving pressure mais alta, então maior do que 19, a gente tem uma mortalidade que, ainda assim, é menor do que quando a gente tem uma driving baixa, com uma pressão de platô mais alta. Então, talvez, o limite de segurança seja muito mais a gente olhar pra pressão de platô, do que a gente olhar pra driving pressure a ponto de buscar ela como nosso alvo na ventilação mecânica. E aí, eu não vou entrar nisso, tá? Mas eu sugiro muito que vocês assistam a aula da Ionara sobre o mechanical power. Na verdade, é um journal club de um artigo do Eduardo Leite e que ela explica muito bem o conceito de mechanical power e que, assim, o que é descrito lá desde o início é que talvez o driving pressure seja só mais um dos fatores de impacto na ville, né? Pra gente entender o que que acontece nesse pulmão. Talvez a gente tenha vários outros fatores que a gente tenha que olhar e talvez olhar como uma unidade, tentar juntar esses dados pra olhar como o mechanical power e entender o que que a gente tá gerando de dano pro pulmão. Sugiro mesmo que vocês assistam a aula da minha flor. Acho que o volume corrente e o driving pressure era isso que eu queria falar de evidência. Vou falar um pouco de PIP. Então, como eu falei ali mais no início da aula, o importante é a gente entender o volume corrente e o impacto que isso vai ter na pressão de platô e o impacto que isso vai ter em hiperdispensão ao velar. Mas a PIP também, ela é extremamente discutida e é uma das condutas que a gente mais, assim, aceita, mesmo que as evidências não sejam tão fortes como o ventilar com volumes corrente mais baixos, a gente manter uma PIP mais elevada no que está tendo. É aquela, voltando naquela imagem que eu mostrei pra vocês, né? Que é mais difícil ventilar quando a gente tem ali na capacidade residual funcional. A ideia da PIP é a gente, inicial, né? Mesmo pra um pulmão não doente, a gente levar isso pra um momento de equilíbrio com uma complacência um pouco melhor, né? Então a gente vai, quando a gente está instituindo ventilação metrônica, a gente precisa de uma PIP pra, pelo menos, partir e não fazer muita telectrauma, né? Então, tentar diminuir aqueles prezes de colapso e reensurtação. E o que a gente tem, né? De evidência pra PIP em Sara. Esses são os três estudos mais clássicos que a gente, mais importantes e o que mais, nos fizeram entender, talvez, o que a gente tem que fazer com a PIP na ventilação mecânica em pacientes com ARDS, que é o, vamos ver, esse é o Oveli, esse é o Express e esse é o Lopes. O que a gente tem? O Oveli foi o primeiro estudo, ele é de 2004. Os pacientes foram submetidos a uma PIP baseada em PIP Table. Essa PIP Table, ela era pré-determinada com o grupo intervenção tendo uma PIP maior e o grupo controle tendo uma PIP menor, tendo que os primeiros 80 pacientes, eles passaram por manobra de recrutamento. Depois eles viram que o benefício era pequeno e transitório, eles pararam de fazer manobra de recrutamento. Os desfechos foram semelhantes entre os grupos. Depois a gente teve o Express. O Express, o grupo intervenção, era uma PIP maior, com um platô, mantendo um limite de segurança de platô entre 28 e 30. Sem PIP Table. E o grupo controle, uma PIP entre 5 e 9. Também não teve diferença de mortalidade, mas o grupo intervenção teve mais, dias livres de ventilação mecânica e livres de distinção orgânica. E o Lopes, foi uma PIP maior, com um platô-alvo ali menor do que 40. Os pacientes passavam por manobra de recrutamento. E o grupo controle, valores convencionais de PIP. Não teve também diferença de mortalidade, mas foram menos terapias de resgate hipoxemia no grupo intervenção. E essa é uma meta-análise de dados individuais que juntou, entre outros, esses três artigos. E aí o que se viu, assim, é que numa população de todos os pacientes, parece que uma PIP mais alta não tem impacto em mortalidade. Mas quando a gente compara no subgrupo de pacientes com o SARA, parece que sim, que tem impacto de mortalidade. Então, aqui, então, a população dos pacientes com ARDS, manter uma PIP mais elevada parece ter, de fato, benefício de mortalidade. E manobra de recrutamento, né? Agora que eu citei a manobra de recrutamento nos estudos de PIP. A gente tem que fazer, a gente não tem que fazer, a gente é proibido de fazer, né? O que os estudos mostram aí pra gente? Esse é o ART, um estudo também bem famoso, bem importante, desde o 2017, que testou uma estratégia de fazer manobra de recrutamento e uma PIP titulada, após isso, pra entender qual era o impacto de mortalidade em pacientes com ARDS. Essa é a estratégia que eles usavam, né? Pra fazer a manobra de recrutamento. Então, nesse momento, eles eram ventilados da pressão, então, pra manter um delta de químio, e não mais do que isso, pra minimizar o risco de barotrauma. Eles iam até 35, e depois iam fazendo uma PIP decremental com titulação de PIP pra ver qual seria a melhor complacência, a partir da qual o paciente ia ser ventilado. Aí, no fim disso, eles faziam um novo recrutamento e o paciente continuava sendo ventilado com essa PIP ótima. E aí, o que aconteceu foi que o grupo que não passou por manobra de recrutamento rotineiro e teve uma PIP mais baixa, que mudou uma N do que o grupo que teve manobra de recrutamento rotineiro. O impacto foi tal que teve um estudo, que é o FALAF, que foi feito, ele era feito com comitante, mas ele foi interrompido quando saiu o resultado do ART. pelo impacto de aumento de mortalidade, eles suspenderam esse estudo. Eu acho que era pra ser um N de 400 e poucos pacientes, foram 100 e poucos pacientes. Então, ele terminou o recrutamento antes. Eles tinham uma estratégia de recrutamento um pouco diferente, mas a ideia também é manter um Delta de 15, e acho que é o máximo de... O máximo de... O que é que eu paro? E, ó, tá ouvindo? Tô ouvindo, parece que tá melhor agora. Bom, então, manobra de recrutamento era feita de uma forma um pouquinho diferente, mas o alvo aí, eu acho que era até 40 que ele chegava ao PIP. E aí, depois, quando eles iam fazendo a PIP decremental, eles viam que a melhor PIP era aquela a partir do qual acontecia o de recrutamento, que era quando a saturação caía mais do que 2%, né, na saturação periférica. E essa era considerada a melhor PIP pro paciente. Eles ventilavam o paciente, então, depois dessa manobra de recrutamento, eles mantinham o paciente ventilado a 2,5 centímetros de água acima dessa PIP a qual eles consideraram que aconteceu o de recrutamento. Bom, então, do ponto de vista, né, de recrutamento alveolar, será que a gente precisa abrir o pulmão a qualquer custo, pensar que a gente tem alvéolos que estão colapsados e que eles são recrutáveis e que a gente tem que abrir a qualquer custo, mesmo as custas de eventualmente gerando hipertensão em alvéolos saudável. E aí, buscar isso como era talvez uma ideia que tinha antes do arte. Ou talvez aceitar que parte do pulmão tá fechada e que talvez a gente gere menos morbididade, talvez até. A gente aceitar isso e tentar ventilar o pulmão de uma forma mais gentil e tentar preservar essas unidades alveolares que ainda não estão sofrendo um estresse mecânico tão grande a ponto de ficarem mais doentes ainda também. E como é que a gente determina melhor o PIP, né? Qual é a PIP perfeita? Várias formas descritas aí nos últimos tempos. PIP table, titulação de PIP sendo decremental com recrutamento ou incremental sem recrutamento. Tomografia de impedância elétrica, eu não sei responder, eu acho, não sei se você acha que essa resposta não existe, qual é a PIP ótima para os pacientes e de novo, assim, aquela mesma onda de que talvez não exista um volume corrente para todo mundo, acho que não existe uma PIP que a gente possa dizer que como é que a gente vai ventilar especificamente porque não só uma doença heterogênea mas o paciente também muda todo dia, né? Então, é um desafio bem grande a gente saber qual é a melhor forma de ventilar e qual é a melhor PIP que a gente vai instituir para estar sendo ao mesmo tempo gentil mas melhorando a oxigenação tentando não comprometer mais hipertensão então acho que é um desafio aí que a gente ainda não sabe a resposta. Evidência de bloqueador neuromuscular que acho que mais uma mais uma lebre aí para levantar. Primeiro estudo que a gente tem mais forte é o Acuraces de 2010 depois a gente teve o Rose de 2019 o Acuraces ele incluiu então pacientes com uma PF menor do que 150 foram 340 pacientes sendo que eles eram submetidos a ventilação protetora placebo comparado com o Cisatracúrio a mortalidade em 28 dias do grupo intervenção então do grupo que passou por bloqueador neuromuscular de rotina foi menor do que quando comparado com o grupo placebo que eram também pacientes que estavam sedados profundamente mas que não estavam bloqueados mais deslivros de ventilação mecânica e a ausência de paralisia adquirida na UTI foi bastante semelhante entre os grupos e o Rose ele testou uma estratégia diferente então também PF menor do que 150 os pacientes também ventilados com ventilação protetora teve um grupo foram mais pacientes 1.008 pacientes e eu acho e aí vocês me corrigem se eu estiver errada eu acho que o Rose terminou antes também acho que ele foi interrompido antes por futilidade sedação a EV então ra 0 a menos 1 versus sedação profunda com Cisatracúrio não teve diferença de mortalidade não teve diferença de dias livres de ventilação mecânica e paralisia adquirida na UTI também não foi diferente entre os grupos e aí eu achei esse estudo esse artigo é um estudo observacional e avaliou como é que se comportava do ponto de vista de mortalidade os pacientes que eram ventilados com ventilação espontânea na impressão de suporte já nas primeiras 48 horas e chama atenção que sim até os pacientes com uma PF menor do que 150 então aqueles pacientes que a gente considera graves que a gente pronaria esses pacientes eles tiveram uma mortalidade menor do que o grupo que não foi ventilado em impressão de suporte evidência observacional enfim mas talvez mais uma coisa pra gente entender e acho que a gente a outra pergunta que eu tenho e acho que a gente tem assim é se a gente pode ou não fazer isso e se a gente em que momento a gente libera a ventilação pro paciente em que momento ele pode ventilar de forma espontânea claro salvo ele não tiver grande desconforto respiratório fazendo um esforço muito grande volumes correntes impeditivos será que não é talvez seguro a gente aceitar que esse paciente ventile de forma espontânea assim então isso aí é uma outra dúvida que fica PRONA foram alguns estudos de PRONA 2004 2001 2006 2009 nenhum deles com impacto em mortalidade até que chegou o nosso Glorioso Proceva e que acho que mudou bastante o que a gente enxerga de terapia para esses pacientes com ARP grave né os pacientes eles foram incluídos PF menor do que 150 com F2 maior do que 60% já na otimização dos parâmetros ventilatórios em 12 a 24 horas e eles foram randomizados para PRONA e não PRONA né quando eles eram randomizados para PRONA eles uma hora depois eles já tinham que ser PRONA eles foram PRONA em sessões de 16 horas até que eles melhorassem o que era a melhora uma PIP menor ou igual a 10 com uma F2 menor ou igual a 60% que isso fosse sustentado por 4 horas depois da última sessão de PRONA e por 28 dias a partir de 28 dias daí ficava a critério do a critério do médico assistente teve uma mortalidade menor no grupo que PRONA e aí acho que isso foi uma das grandes coisas que mudou aí no manejo dos pacientes com ARDS depois do depois do processo então realmente teve um uma mortalidade menor desculpa no grupo que uma sobrevida melhor no grupo que que PRONA então PRONA também a doutora Flávia aprova a conduta para a gente instituir aí tá e para quem dormiu aí ao longo de toda a aula e quer saber qual é a receita de bolo né o que a gente faz aí com os pacientes com o PARA como é que a gente ventila acho que eu tentei e se eu não passei essa mensagem vou dizer claramente agora que eu quero mais gerar dúvidas do que dar respostas porque eu pelo menos não tenho essas respostas de chegar na beira do leite e entender como que a gente ventila na ARDS acho que é bastante desafiador aí cada paciente é um cada dia o paciente é diferente mas o que que os guidelines nos dizem né que a gente ventila então com volume corrente baixo em torno de 6 ml por quilo na ausência de uma acidose severa e que seja impeditiva eles inclusive colocam que faz sentido a gente institui 6 ml por quilo pra todo paciente em ventilação mecânica porque a gente é muito ruim em diagnosticar a SARA então eventualmente a gente tem um paciente que a gente nem sabe que tá que tem ARDS e a gente tá lá ventilando com volumes corrente mais altos então é boa prática a gente evitar volumes corrente muito altos uma pressão de platô de segurança menor do que 30 então esse seria um dos alvos da nossa ventilação mecânica e não se faz recomendação sobre a limitação da driving pressure então correr atrás da driving pressure pelo menos nas minhas conclusões estudando não faz sentido talvez seja uma das primeiras coisas que eu flexibilizaria na minha ventilação mecânica uma pipi maior do que 5 né mantendo uma pipi mais alta em área desmoderada grave não fazer manobras de recrutamento de rotina acho que a gente pode discutir talvez um pouco mais não acho que seja crime fazer mas com cautela de uma forma gentil e nunca de rotina e aí talvez até entender qual é a população dos pacientes que se beneficiam outra discussão que a gente não sabe mas nunca de rotina com certeza um provável benefício de bloqueador neuromuscular e se ele for instituído de uma forma precoce por períodos curtos e até assim a gente enxergando como a prona como uma como uma manobra importante que melhora a mortalidade a gente pandemia a gente tinha muito paciente pra ver com muito pouco recurso humano não precisa bloquear o paciente pra pronar mas a gente acabou instituindo isso muito como prática por segurança então eventualmente isso também entre no sentido de que a gente vai pronar um paciente precoce talvez ele também seja o paciente que vai ser bloqueado e uma posição prona por sessões de 16 horas quando o PF menor do que 150 isso aqui obviamente não se não se aplica a todos os pacientes não vai ser assim não é fácil assim obviamente talvez sejam coisas pra gente ter de diretriz assim e mas olhar criticamente pra cada um dessas recomendações que existem pra gente pensar bem se fazer como fazer porque que a gente faz e questionar se a gente deve seguir fazendo acho que talvez um dos erros que a gente mais faz é esse de enxergar como uma entidade única e que talvez todos os pacientes tenham que ser tratados da mesma forma acho que talvez entender que de fato é uma doença muito heterogênea tanto num próprio pulmão como entre a população de pacientes que a gente está vendo e não é à toa que nos últimos dois anos os maiores nomes da ventilação mecânica passaram até brigando em público porque realmente assim a gente não tem acho que nada que seja obrigatório nem nada que seja crime mas a gente tem que pensar e tentar individualizar o paciente pra oferecer a melhor ventilação mecânica acho que eu trago mais dúvidas do que certezas esse era o meu objetivo espero que vocês fiquem com essa carinha do Gabriela e é isso bem Ana parabéns aí pela apresentação você conseguiu trazer todos os pontos principais e trazer um pouquinho do que a gente já tem de evidência e dúvidas também do dia a dia muito bem vai lá ótimo já tem perguntas eu tenho algumas dúvidas a primeira como que vocês fazem pra definir a PIP assim sem ser PIP table obviamente no doente que não está bloqueado do que eu não vou ficar calculando mecânica se eu faria uma PIP mais um ajuste oxigenação uma PIP incremental ou não em termos mais práticos o que vocês costumam seguir assim bom Paulo essa pergunta é boa acho que assim tornando isso na prática como que o PIP não dente se você não está bem assim se você tem um dente se você tem um dente que ele está em ventilação espontânea confortável está lá com a FI de 80 não dente então é uma PIP de 10 cara se não está bem assim você quer tentar uma etapa 12 ver o que acontece 14 ver o que acontece se não acontecer nada deixa no 10 tenta abaixar então sai do 10 põe um pouco assim um pouco abaixo vê o que acontece não vai ter absolutamente nada nada pra você e tipo lá quando a gente ser dado entregue a ventilação talvez a mecânica ajude alguma coisa mecânica não precisa ficar medindo complacência às vezes driving pressure ajuda mas olha lembra que os próprios o próprio parlato dos australianos eles mediram pela saturação isso aí Paulo porque tem muitas possibilidades né e se for ver os estudos que a Ana mostrou né o o express por exemplo ele não não era uma tabela de PIP o grupo controle era 5 a 9 era PIP baixo mesmo e aí ele comparou PIP alto versus 5 a 9 e esse foi o único estudo que teve um sinal mais forte assim de diferença de desfecho do que o em relação em relação ao violar né o express também teve um desculpa o loves também teve um sinal maior só que eles comparavam uma PIP table low com uma high e manobra de recrutamento não a manobra de recrutamento brasileira era você deixar a PIP alta por alguns segundos por a gente sabe que 10 a 15 segundos você recruta tudo que tem pra recrutar você não precisa deixar por 40 segundos o protocolo era 40 a 40 era 40 de pressão e seja lá qual for por 40 segundos entendeu não era a manobra de recrutamento aquela outra lá tá é então tem várias estratégias né mas eu acho que o mais importante é assim inicialmente a PIP table low vai super bem e você tem que dar um tempo pro paciente se adaptar né o Marcelo mesmo sempre isso não é isso pra todos nós porque às vezes você deixa ele lá na PIP table dali a 12 horas ele vai estar com uma PIP de 10 e a FIA2 vai ter baixada ele vai recrutar pelo tempo você não vai ter que fazer nada demais entendeu você deixa ele lá ele vai ganhando pressão ao longo do tempo vai abrindo os alvéolos aos pouquinhos e tudo bem não precisa fazer não precisa aumentar tanta pressão de cara entendeu e todos esses estudos eles tinham um período de estabilização inicial tá o paciente entrar no estudo ele tinha que ter um período de estabilização pra depois entrar o próprio ART era assim tá até uma crítica ao ART eu pessoalmente tinha vários pacientes que eu quis botar no ART na época que os pacientes recrutáveis foram excluídos porque botava lá uma PIP de 10 esperava 3 horas aí a PF inicial era 120 130 depois de um tempo ele saia porque a PF subia justamente porque ele provavelmente ele melhorava entendeu acho que a gente tem que ter isso em mente começa com a PIP Table Low e depois qual estratégia de PIP Alta você vai utilizar pode ser PIP Table High eu não gosto muito porque ela é muito high assim né se for ver é pra friadores de 40 você tem que meter 16 de PIP era alguma coisa assim entendeu a PIP Alta mesmo ela faz sentido em obeso talvez em paciente obeso com redução de compressões castorássicas talvez faça mais sentido mas foi a estratégia utilizada e não teve mais dano isso é importante a gente ter em mente e eu pessoalmente gosto muito do Express tá você vai aumentando a PIP você limita o platô se ele estiver recrutando você vai chegar em PIP de 20 às vezes se ele estiver mantendo uma ele vai recrutando aos pouquinhos é incremental né essa limitação mas a maioria das vezes mesmo no Covid né Marcelo os pacientes que que tinham pulmão mais recrutável você conseguia chegar até 14 16 limitando o platô em 28 entendeu e aí conseguia deixava ali e ia reavaliando uma vez por dia uma vez por dia tá bom né é bom só mais uma coisa que eu não falei aqui na resposta do Paulo que eu acho que é importante assim precisamos ser forte porque ele estava falando assim da gente em ventilação espontânea né mas tá mas assim na ventilação espontânea às vezes se você consegue ver o volume corrente do paciente era assim só lembro de uma coisa mecânica e oxigenação elas não andam exatamente paralelas né às vezes você fala assim olha aqui a mecânica tá ótima eu vou deixar o dente com 12 de PIP tava com 16 aí você baixa de 16 pra 12 o dente que tava saturando lá seus 85 cai pra 78 do dente de saturação né não são assim ainda mais os dois limites sempre uma coisa exatamente no mesmo tempo que a outra então às vezes você vai pagar o preço de uma coisa e aquela outra e mais uma vez se você consegue subir até 20 de PIP se você consegue subir até 20 de PIP e o dente tá já sei lá com a F de 70 60 tá tão alto assim discussão entre meta limite ou sim com certeza mas isso é mas vamos só isso é coisa do Brasil tá isso aí não o guideline o que você falou aqui é o guideline da TS eu vi que você não citou ele mas o guideline da TS ele fala você não deve ventilar baseado em driving pressure no momento porque a gente não tem nenhum estudo que comparou isso a uma estratégia padrão né o que a gente tem são dados secundários e a gente precisa de algum estudo que mostre que essa estratégia seja melhor inclusive vai ter o estudo brasileiro o Stamina só que esse estudo ele mistura duas coisas ele mistura a titulação da PIP com a limitação da driving pressure eu acho que ele tá misturando duas coisas a titulação de PIP tinha que ser a mesma e limitar a driving pressure é outra pergunta na minha opinião são duas coisas elas podem até estar em paralelo mas são duas coisas diferentes né porque quando você limita a driving pressure ele piora o PH isso é uma isso é uma coisa e quando você limita a driving pressure porque o pulmão é recrutável isso é outra coisa né e lembrar que esse estudo aqui o essa essa análise de mediação foi baseada nos estudos de PIP alto e PIP baixo tá acho que a gente tem que lembrar disso foi baseado nesses estudos que eles fizeram essa análise e aí talvez o que a o que mostrou é que quando você aumenta a PIP e a driving pressure cai você o pulmão é recrutável talvez eu sei que a análise de mediação em teoria ela teria que dar conta disso mas ele se baseou só no dado do D1 tá não analisou o dado D2 D3 D4 e em diante entendeu isso é muito importante a gente lembrar análise de mediação assim você tá implícito que você tem todos os outros fatores controlados daí assim mesmo no D1 perguntar uma pergunta simples todos os vendes eram recrutáveis não dá pra saber quem era recrutável então esse fator já tá fora e talvez seja o principal daí entra o que o Bruno falou talvez só separe quem a driving pressure era alta não era recrutável quem a driving pressure era baixa não era recrutável eu tô falando isso que o Bruno falou com o passar do tempo conforme você vai subindo a PIP e a pressão assim quem tinha pressão de pauta mais alta morria mais quem tinha PIP mais alta morria menos como que pode acontecer vocês concordam que se eu subo a PIP a pressão de pauta deveria subir se a mecânica fosse parecida ou a mesma durante se pegar o mesmo doente durante toda a carreira dele durante a UTI quanto maior a PIP maior a pressão de pauta se for a mesma mecânica mas se você sobe a PIP e a pressão de pauta eles eram recrutáveis talvez a Ana da PIP pode ter marcado só isso quer dizer mais gravidade menos gravidade reflete um pouco isso quem recrutava isso no Covid a gente viu tem pacientes no Covid se aumentava a PIP de 5 para 8 o platô ia de 25 para 35 era uma coisa que o pulmão dele já estava ali ele já estava trabalhando no limite superior da capacidade dele então pequenos aumentos de PIP davam aumentos muito grandes de pressão e aí esses pacientes eram os pacientes que falavam assim isso aqui vai ser ruim eu lembro de poucos que chegaram nesse ponto e que sobreviveram e talvez você pegou já numa fase bem avançada da doença também tá bom mas eu acho que é muito importante a gente entender o que que é e a o jeitão é esse e aí tem duas coisas que chamam atenção aqui desses estudos quais são os dois estudos mais positivos que a gente tem em ARDS depois do ARMA na verdade todos os estudos positivos em ARDS eles têm uma crítica forte a ser feita acho que o Marcelo vamos começar pelo ARMA você já mostrou ali né o que que aquela figura mostra o grupo que limitava em 6ml por quilo né ou seja se você for fazer uma análise crítica à luz do que era feito à época na verdade o grupo controle não era o controle na verdade ele era um grupo intervenção e os pacientes morriam mais se ventilar 12ml por quilo de forma fixa sem levar em conta outros fatores né então isso é uma interpretação daquele estudo certo então quem é um pouquinho mais clica com a coisa pode pensar dessa forma né e aí eles viram 9% de diferença de mortalidade entre os grupos né o estudo foi interrompido precocemente tinha uma regra de decisão clara pra isso tudo bem fazia sentido né na época já não era a prática corrente então fazia sentido interromper precocemente aí a gente tem o Acuracis foi em 2010 né você consegue voltar lá na sua apresentação só pra gente ver a as diferenças de mortalidade muito bom então veja a mortalidade do grupo controle foi 33% e a mortalidade do grupo intervenção foi 23% quanto foi a mortalidade de covid lá na Europa dos pacientes com ARDS moderada grave não foi 25% só pode ser pra vocês tá era mais pros 40% tá então esse gradiente de mortalidade de 10% fazendo o bocadão por 48 horas ele esse resultado é bastante suspeito ele pode falar a favor do grupo intervenção pode falar a favor do grupo controle assim a gente não sabe bem o que aconteceu mas muita gente suspeitava desse resultado porque a curva de sobrevida só abria depois de 14 dias as curvas andavam juntas a partir do 14º dia ela abria tá então esse estudo ele sempre ele não pegou de cara porque muita gente achou estranho pô você reduzir de 33% para 23% com bloqueio será que você vai ter tanto benefício assim coralizando os pacientes né então foi foi suspeito e aí veio o Rose que comparou lembrando que os franceses ventilam com pipi baixa né ah sim análise primária e a análise ajustada e aí veio o Rose que é o estudo americano olha a mortalidade aqui quanto que era 40% se aproxima mais da mortalidade de ardes moderada grave tá e o resultado foi o mesmo e aí lembrar que o Rose o que que era o grupo é intervenção aqui era sedação profunda e bloqueador no nosso caso de rotina aqui era sedação leve mas se precisasse era bloqueador intermitente e aí só depois coralizava e 20% dos pacientes desse grupo acabaram sendo coralizados certo então eu acho que o Rose o que que ele trouxe o Acuracis levantou a bola talvez coralizar seja bom o Rose falou assim não precisa fazer em todo mundo eu acho que esse que é o recado você tem que fazer em quem você não consegue ventilar sem bloquear entendeu ou quem você acha que por algum motivo a ventilação está sendo muito lesiva né mas assim olhando o Rose a mortalidade se aproxima mais da realidade que a gente espera para um paciente com ardes moderada grave um cara ruim que teve que entrar num estudo porque ele passou um período de estabilização inicial lá de a pipa e a feia 2 não era sarágua vamos dizer assim tá não melhorou com diurético e um ajuste base de ventilação e aí que ele foi incluído no estudo depois do período inicial e tem um você enriquece você aumenta a mortalidade do estudo né a minha impressão do Acuracis é que inclui todo mundo e aí um grupo não cruzou ninguém e eu não sei se teve diferença de conduta não tem como ter placebo em um estudo de blocadoria muscular né isso é uma bobagem eles fizeram com o placebo mas isso não garante nada né e a mortalidade foi muito diferente do que a gente esperaria para esse subgrupo de pacientes tá talvez por quê porque lá eles não botam na pip table logo no começo então ele inclui o paciente lá que o pulmão era bom se você ventilava os pip tables sem curar e tal tudo certo tá então tem uma tem um pedido roxo e para bloquear quem será que é não é isso se eu comprar para pensar que o que dá vontade de bloquear assim efetivamente quando está fazendo a dentina fazer a boca se eu fosse com a fome de ar lascada puxando o ar fazendo 20 metros por quilo puxando o ar com vontade e com sincronia grátis e escrevendo a cabeça muito mais que precisa geralmente 8, 10 miligramas hora resolve e aí vem o processo que também é francês isso tudo a gente tem que ter essa cautela visualizar porque por exemplo o único estudo de recrutamento que mostrou o malefício foi o brasileiro os anteriores eles não mostravam mesmo com a manobra decremental não mostraram o malefício a gente tem que levar um pouco porque tem a ver um pouco com a prática e o contexto do estudo e o Proceba tem o mesmo problema eles encontraram aqui a cura da artes no mínimo você tem que suspeitar desse resultado vocês acham que eu advogo mais do que o Marcelo e a gente pronar mais frequentemente mas realmente 16% de mortalidade é muito baixo assim muito baixo se os doentes realmente eram assim graves é difícil você ver isso tá então reduziu de 33% que é a mortalidade do grupo controle dos estudos em artes na França era o mesmo da cura cis e reduziu para 16% né então é também a magnitude do efeito aqui eu não sei o que aconteceu mas ela é maior do que o esperado assim né reduzir pela metade a mortalidade pela prona né e é é é e aí o que eles batem muito aqui é que a dose foi mais adequada né também foi aprendendo com o tempo né mas de novo não faz mal melhor a oxenação e o sinal aponta para redução de mortalidade e quando você junta os estudos a princípio reduz então por isso que é uma recomendação de guideline também você pronar num paciente com artes moderada grave então a receita de bola assim eu acho que é pip table para começar está piorando ali se você quiser alguma estratégia de pip mais alta aquela que a sua equipe estiver mais acostumada eu acho que depende do protocolo da unidade vai depender de unidade para unidade como funciona se dá para ficar mais beira-leito ou ser mais corrido aí vai depender da unidade como você vai fazer isso e no cara que não está indo bem você curariza quem precisa não precisa curarizar todos e pronar também se a hipoxemia for preocupante tá tudo bem você coloca assim olha vamos pronar todo mundo com relação dentro abaixo de 150 que é uma coisa que muito acontece ainda às vezes o dentro está sendo pronado ele podia estar sendo estubado com 150 em relação ao pente só para a gente lembrar disso isso depende muito do seu foco de oxigenação você quer que o dentro fique com 94 92 vai demorar para estubar doente vai poder ficar progando então essa aqui é a questão de 85 88 talvez seja descubado uma ou duas semanas antes por um covid que são os pontos as críticas né e aí a gente tem que uma evolução em 2017 saiu vários artigos no blood journal 50 anos de ARDS e o Oshba quando escreveu ele falou assim tem que dar uma pipizinha e tem que dar corticoide também ele falou que os pacientes respondiam nem todos mas alguns respondiam corticoide já né naquela época e aí enfim são 50 anos de estudo né na década de 80 teve o o ponto de inflexão para a ventilação protetora mas provavelmente que o alvo anterior que era inadequado e ajustou o alvo da terapia né você não precisa normalizar os agasos você precisa ir levando ali até a coisa dar certo basicamente isso e de lá pra cá desde a ventilação protetora a gente tem algumas coisas a mais mas não tem nada assim que você esteja 100% convencido né acho que esse é o são os pontos principais em relação a definição a gente tem a definição conceitual né e a definição operacional hoje chegou a dar uma lidinha mais a fundo do Berlim o que vocês acham que caracteriza o paciente com ARDS assim ponto de vista fisiológico tá ponto de vista fisiológico que eles focaram na relação PF mas tem mais coisas que caracterizam que são importantes também outras variáveis então isso é um critério anatômico né você tem que ter o infiltrado bilateral tá bom o que mais e a consequência desse edema pulmonar não cardiogênico com o infiltrado bilateral além da hipoxemia além da hipoxemia que a hipoxemia tá na definição perda de complacência e piora de troca gasosa aí você tá falando do que nessa piora de troca gasosa CO2 oxigênio perfeito quando eles foram fazer a definição o que que eles viram se você botasse a estimativas de espaço morto na definição não mudava muito ali as mortalidades tá mas dentro do grupo às vezes muda tá você tem um paciente que não tá tão hipoxêmico mas ele tem muito espaço morto ele vai pior do que o paciente que tá mais hipoxêmico que não tem tanto espaço morto né então isso é uma coisa importante e a complacência também acabou que geralmente ela eu comecei a falar ela geralmente acompanha a oxigenação mas não necessariamente mas pra definição em si eles não conseguiram separar em mais extratos colocando a mecânica respiratória e alguma algum sorguete de espaço morto aí ficou só na relação PF mas até hoje vocês vão ver gente falando o gatilão até hoje ele bate que o CO2 é o que importa que a oxigenação não importa entendeu publicou recentemente agora no Blood Journal a mesma coisa isso uma análise em equino então a gente tem que lembrar que isso faz parte da síndrome é algo que a gente vai ouvir mas não define ele se é leve ou moderado grave baseado nisso atualmente pode ser que alguém melhorou o espaço morto com melhora do CO2 foram os pacientes que tiveram melhores desfechos também exato só lembrar que isso é uma característica pós-randomização é difícil né mas é mas é isso mesmo na subanálise que eles publicaram é isso aí né essa lágrima o gatilão já vinha levantando desde os anos 2000 né Marcelo acho que tem um estudo em inglês dele falando sobre só do espaço morto é e aí além disso a gente tem uma outra forma de caracterizar a ARDS é de um grupo americano da Carolyn Calf e ela tentou examinar subfenótipos assim como a gente está indo para essa área de estudar subfenótipos ela encontrou dois subfenótipos um hiperinflamatório e um hipoinflamatório tá e já tem alguns trabalhos mostrando que das intervenções já testadas em ARDS aparentemente você tem uma modificação importante de efeito por exemplo no corticoide no estudo da simvastatina que teve um com estatina é dependendo do subfenótipo só que aí você precisa de vários biomarcadores TNF precisa de outras coisas junto de interocina tal que a gente não usa de rotina e dependendo do subfenótipo a resposta das intervenções foi diferente o próprio estudo fact dependendo da resposta então isso remonta a gente a ideia de que a gente está pegando uma coisa totalmente heterogênea chama de uma coisa só e na verdade você pode ter condições diferentes ali dentro é uma síndrome de várias etiologias então não tem como você pensar que uma síndrome causada por inúmeras etiologias vai ter um padrão de receita de bolo perfeito muito bem acho que essa que é a ideia mesmo tem vários bolos fala Paula outra pergunta do Paulo isso é só para a gente entender que dá para refinar um pouquinho mais isso vai avançar mais nos próximos anos eu tenho mais duas dúvidas a primeira é falando nessa questão do bolo até a dúvida que a Ana Laura trouxe quando que o 6ml por quilo talvez pare de ser tão importante ou começa a tolerar um pouco mais assim até quando eu tenho que perseguir obstinadamente que ele faça o 6ml por quilo cara eu só desculpa a Ana Laura falou que eu gosto da da carta da Catherine Dins eu posso mostrar assim uma coisa que eu um jeito de responder começar essa resposta a Paula é assim ventilo doente não os pulmões então assim se o seu denso está com 7,1 de pH 6ml por quilo desculpa isso vai ficar um pouco de lado se ele está com menos de 6,9 de pH vai ficar de lado se ele está com 120 de CO2 6,5 de pH vai ficar de lado bate peso na consciência é talvez não né não sai das natural né olha só a história dessa carta é bonita porque assim é uma resposta a uma casuística francesa que foi publicada quando eles baixaram o volume corrente começou a melhorar a mortalidade aí Catherine Dins que faz parte do grupo da ARDS Network criticou deu um tiro no pé dela mesma falando olha a gente publicou isso mas dá uma olhada nesse resto porque assim isso aqui faz parte eu sei que eu não estou respondendo diretamente até quando 6ml por quilo mas não estou dando volta não porque assim se entubou ou doente se entubou porque ele estava pouco sendo com relação com a FG de 50 ainda na curva de pior eu só acho mais seguro entubar só que ele estava confortável é isso mesmo se você ficar sedado paralisado pronado ou você pode deixar impressão de suporte assim você queria segurança ele está entubado fazendo 9ml por quilo e aí na hora da entubação o que a gente vai fazer com ele ó gente assim só desculpa vamos dividir em dois momentos um se for cair em prova principalmente de título de medicina intensiva no Brasil assim titula pela mecânica 6ml por quilo até acabar a história balanço zerado corticoide talvez tirando H1N1 não estou falando mal da prova não estou falando que assim eles cobram isso né é isso aqui ah eu achei que era esse calê é o primeiro autor do estudo tá essa aqui é a figura que a Ana mostrou pra gente então só olhem com cuidado mortalidade do grupo 6ml por quilo que é essa linha aqui olha da 30 e uns quebradinhos lembrar que a redução de risco deu 9% mais ou menos 8,8% que o Bruno já tinha falado 12ml por quilo tá aqui aí toda essa moçada morreu em torno de 6ml por quilo ó dos não elegíveis essa linha tracejada contínua desculpa a linha contínua não tracejada é a mortalidade deles é pode-se dizer quase igual aqui a dos 6ml por quilo mas a pergunta é com quantos qual volume corrente que essa moçada ventilou no primeiro dia ela tá aqui embaixo essa resposta ó eles começaram com 8,5 por quilo quem tinha complacência muito alta ventilou com 11ml por quilo é daqui que o gatinone tira esse estudo não mostrou que 6ml por quilo é melhor que 12ml por quilo mostrou que 12ml por quilo mata mais que foi o que o Bruno falou que a intervenção foi aumentar o volume corrente tanto que entre os norte-americanos mesmo tem gente que não tá muito aí com o volume corrente deixa os dentes espontâneos desde o começo então assim aí até quando mas até quando a gente desculpa eu sei que eu sempre faço a mesma coisa eu vou fazer de novo vamos pegar o ERDS Network o grupo agora chama Petal não existe mais o ERDS Network quando você entra no site deles que ainda existe nos estudos o que a gente tá falando é o ARMA o ARMA é por 6 versus 12ml por quilo quando você entra aqui no ARMA no protocolo esse é o protocolo do ARMA vamos ver o desmame quando é que eles começavam tá então assim quando começar o desmame então primeiro item A mais que 12 horas então 12 horas de ventilação mecânica protetora era obrigatório em quem tava a ventilação controlada depois disso não mais mas a partir daqui você tá seguindo o que eles fizeram tá só lembrar que assim o express por exemplo era 72 horas fazendo a gente provavelmente a maior parte deles paralisados subindo a PIP pra manter o o pressão controlada em torno de 28 e 30 então ali eram 72 horas que eu tô querendo dizer mas aí vem ó F menor que 40 PIP e F2 menor que no dia anterior sem bloqueio neuromuscular se você baixa a frequência pra 50% a gente começa a entrar aí começava o desmame não falava nada de de volume corrente aqui desculpa aqui nem tinha por que falar mas ó tô misturando as coisas então eram 12 horas de obrigatoriedade pra pra ventilação é claro que assim os critérios pelos critérios os pulmões estavam bem melhores né 40 de F2 ó gente assim se a gente for seguir isso pra desmamar o dente com covid alguns vão ser eternos na ventilação mecânica não dá não dá pra seguir isso com eles a assim o acesso à tolerância a titulação de pressão de suporte e acesso à tolerância só assim só passem o olho rápido vê se vocês veem volume corrente em algum canto aqui vou subir tá não cessa a tolerância vocês estão vendo ml por quilo aqui em algum canto vamos pra baixo ó habilidade de ficar consistentemente fora da ventilação vocês estão vendo ml por quilo aqui aqui tem um tá aqui ó 4 ml por quilo tinha que ser cima disso se fosse abaixo disso eles seguravam ainda achando que o dental será demais então eu vou ventilando mas assim por que eu tô falando isso vira e mexe você passa da gente pra pressão de suporte a gente tá super confortável já tá com a fit de 50 60 ali só que assim tá fazendo 8 ml por quilo lá não vão sedar paralisar voltar tudo atrás a gente não hoje assim é errado fazer isso não sei é certo fazer isso não sei mas acho que se a gente for correr atrás do que a gente tem mais evidência que é deixar o dente acordado que isso tem menos sequela cognitiva em 6 meses um ano depois assim a hora de tirar acidente da ventilação e bom enfim não sei se respondeu tudo o arma botava aquela trava de 40% que não a gente acaba que a gente não segue muito isso tem muita gente que acha que você tem que manter incontrolada até o que chega na ação melhorar entendeu tem muita gente que acredita nisso só que isso tudo esses estudos aqui eles foram feitos antes da gente ter uma noção melhor do do pós-UTI acho que a gente tem que lembrar disso a noção do pós-UTI começou com a Harriet lá foi em 2006 Marcelo o estudo dela 2006 o primeiro estudo que ela estudou 100 pacientes com ARDS mais ou menos e foi ver o segmento e viu que os caras ficavam muito mal depois e com muita sequela pós-UTI e aí talvez você tenha que balancear já as coisas antes antes de melhorar a oxigenação que a gente é a nossa prática atual aqui então assim que acha que dá a gente vai tentar passar para o modo espontâneo e quando você vê uma corte mais contemporânea disso que é o LungSafe os pacientes que tinham atividade espontânea de respiração eles iam melhor então eu acho que é o que a gente tem de dado mais recente a gente não tem estudo randomizado comparando assim uma estratégia de liberar rápido versus manter a ventilação controlada até esses 40% entendeu eu não sei nem se eu não gostaria de participar desse estudo por exemplo eu acho que eu jamais deixaria um paciente incontrolado até a F2 bater 40% eu pensaria talvez antes para fazer isso mas é demorava demorava muito bom mas então no acho que a gente foi aprendendo isso recente e o que a gente tem de uma corte contemporânea os pacientes ventilados espontâneos eram melhores que é o que a Ana mostrou lá no LongSafe que esse é um dado até bem encorajador que você tudo bem que pode ter um monte de viés para eles estarem ventilando espontânea e por algum outro motivo eles podiam ser melhores mas pelo menos mostrou não faz mal você fazer isso entendeu se você acha que dá entendeu acho que seria uma interpretação meio geral disso como é que vocês veem a ventilação mecânica é suporte para o doente com o essencial respiratório grave ou é uma terapia que modifica a doença é suporte ou terapia quer dizer eu entendi desculpa vocês imaginam um paciente com relação PF de 60 só que está lá estubado assistindo TV comendo bebendo a gente vai entubar esse paciente só por causa só não é só mas assim está com relação PF de 60 o resto tudo tranquilo mas confortável uma doença que sei lá uma pneumonia que você sabe que vai melhorar uma hora como é que você entubar esse paciente aí entra essa história de entubar precoce com o covid qual é a resposta disso aí isso aí é muito difícil estudar bom você falou o exemplo está confortável a gente discute bastante o Piscille mas é uma entidade meio esotérica ainda a gente não mas o o conceito de Ville veio daí também veio da bancada também é isso é que eu acho que o Piscille o problema é que não passou a gente tem que tem que desenhar estudos para comparar estratégias e de novo vai comparar estratégias você não vai conseguir separar muito e aí no fim quando você compara estratégias você pode comparar uma deletéria com a menos deletéria numa boa versus uma uma agora transformar isso em valores em valores absolutos cortes absolutos que é o difícil muito bem a gente já está bem avançado aí pode falar Oi professor só para uma dúvida nessa questão de comparar estratégias eu queria saber se está tendo alguma coisa que vocês sabem de trabalhos do covid porque só na experiência pessoal a gente viu vários centros fazendo condutas diferentes se tem alguma coisa para comparar mortalidade ou para comparar comparar isso assim o habitual de cada centro o que aconteceu de desfecho sabe eu não consegui encontrar nada disso acho que o máximo que eu encontrei foi alguma coisa em ECMO para tentar pensar em morbidade deixar os pacientes o mais rápido possível e espontânea e ver que isso talvez não tenha tanto malefício mas tem alguma coisa tentando comparar a prática habitual de centros diferentes e se isso mudou mortalidade formalmente a gente não não tem não assim que você lembra se é logo publicado que eu me lembre não não mas por exemplo na primeira onda acho que o Marcelo é o exemplo extremo aqui ele é a pessoa que mais ventila em modo espontâneo mortalidade ficou em torno de 35% né Marcelo 31% dos pacientes ventilados ou todos ventilados acho que eram os 35% né e a mortalidade dos ventilados na corte toda aqui do HC foi em torno de 50% é claro que aí foi o uso do centro cirúrgico outras coisas também né tá então essa estratégia de ser mais precoce não sei se faz mais faz mal não a gente precisa realmente de um estudo que compare o grande problema é tem gente você não ia esse é um estudo que eu acho teria que ser feito em cluster porque não tem como você pegar uma mesma equipe e falar assim esse aqui você vai botar pra respirar e esse aqui você vai controlar até o fim eu acho muito difícil não ter contaminação entre os grupos eu acho muito difícil mesmo é muito desafiador conseguir fazer um estudo clínico desse então tem que pensar muito antes de seguir mesmo os outros trabalhos acho que podem chegar a isso né desculpa assim qual que é a grande dificuldade de fazer os clusters sabe porque me parece que a pandemia foi um momento muito aprendizado e ao mesmo tempo randomizar esses pacientes randomizar esses tipos de conduta é isso mesmo eu acho que é meio pouco factível que pessoas que pensam tão diferente façam coisas assim de uma forma que a gente acha que vai ser fidediga que a gente não vai duvidar no resultado o que é a dificuldade eu acho que não sei eu não vejo isso tanto assim sendo publicado comparar centros que pensam diferente em algum ponto e comparar o que aconteceu deles assim sabe tipo me parece mais fácil de fazer do que tentar randomizar sabe sim sim não o que daria para fazer é pegar estilo estudo do TCE de monitorizar ou não monitorizar pique aí pegar centros é que o problema é que assim se você comparar um centro do SUS com privado vai dar ruim né e mesmo dentro do SUS mesmo aqui no HC dependendo da unidade você tem um cuidado melhor e às vezes o cuidado não tão melhor entendeu então tem esse risco aí mas dá para fazer uma comparação assim não randomizada querendo ou não os pacientes caíram nas UTIs foi aleatoriamente foi meio aleatório né sim é bem aleatório então se tiver fatores de confusão foram um acaso talvez eles não tinham a mesma gravidade da relação PF teria que fazer algum ajuste aí para ver isso é uma ideia interessante mas é interessante envolve bater um papo aí ver se as pessoas topam fazer essa comparação né dá para fazer dá para fazer é eu 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 tenho uma análise que eu estava tendo a fazer que era de ver a variabilidade entre os centros quando a gente vai ver assim a variabilidade de resultado entre as UTIs daqui de dentro que foram abertas ela explica a parte do resultado mas não é um fator tão forte não tá mas existe uma certa variabilidade de resultado sim mas aí quando a gente vai comparar as UTIs novas com as não novas não foi tão diferente o resultado foi incrível que pareça entendeu até porque a gente diluiu as equipes então isso faz sentido né a gente foi se multiplicando então é algo que dá para tentar fazer essa comparação é ao longo do tempo é uma forma de analisar enfim bom eu acho que assim para principalmente para Arthur aqui e o pessoal mais novo o que eu acho que era a ideia dessa aula primeiro entender o conceito que a Ardiz é uma síndrome que é heterogênea e tem várias condições ali dentro dela acho que esse é o primeiro segunda definição operacional vigente hoje que ela com certeza vai mudar ao longo do tempo então hoje é baseada em relação PF e aqueles critérios início agudo em menos 7 dias e o trabalho bilateral não explicado por outra causa especialmente cardiogênica né e aí vai entra o critério da PO2 e FO2 já tem uma carta do próprio Michael Matthew que é um dos maiores estudiosos aí de Ardiz falando assim ah e o alto fluxo né que não tem PIP ele acha que tem que entrar na definição mas eu não lembro ele bota lá mas ele acha que o paciente é um alto fluxo tem que dizer que é Ardiz pelo menos né talvez a se a leve moderada é grave teria que rever né e porque esse banco de dados foi feito em pacientes ventilados só entendeu então o cara por mais que ele seja um APF de tá com o Feo 2 de 100 no alto fluxo saturando 90 e APF dele seja 70 esse paciente não é a mesma coisa do que alguém que realmente precisou ventilar e tá com o PF de 70 porque tem outras coisas que fizeram esse paciente ventilar então talvez tem que ser revisto uma vez reconhecido estratégia de ventilação né acho que a gente abordou bem aí o que a gente tem de evidência hoje e não esquecer que não é 6ml por quilo a todo custo acho que isso é importante né a gente tenta o 6ml por quilo a gente tenta o platão menor que 28 mas pode ser que você tenha que fugir um pouquinho disso se o paciente estiver muito grave né acho que é é isso né Marcelo tá bom muito bem pessoal muito obrigado parabéns aí pela aula vamos parabéns aí Obrigado.